Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar sedentos vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também me enchei Descansarei, pois sei que venha Minha alma está segura em Ti Oh, sabes bem Que em Cristo vim e estou Se o trovão e o mar sedentos vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também me enchei Descansarei, pois sei que venha Se o trovão e o mar sedentos vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também me enchei Ou descansarei, pois sei que venha Música